Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Fiat Mobi versão Trekking 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Mobi Trekking 2021 pode ser comprado nas cores. O Fiat Mobi Trekking 2021 chega com motor 1.0 com 4 cilindros aspirado. Este motor tem 75 cavalos de potência com etanol e 73 com gasolina. Tem 9,9 kgfm de torque com etanol e 9,5 com gasolina. Faz em média 8,7 km por litro na cidade com etanol e 9,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,6 km por litro na cidade e 14,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 152 km por hora. As medidas do Fiat Mobi versão Trekking 2021 são Comprimento 3,56 m Entre-eixos 2,30 m Largura 1,66 m Altura 1,55 m Tem um tanque de combustível para 47 litros E a capacidade do porta-malas é de 235 litros Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 14 polegadas Transmissão manual de 5 velocidades Direção hidráulica Principais itens de série do Fiat Mobi versão Trekking 2021 são Três apoios de cabeça do banco traseiro ar-condicionado Banco traseiro rebatível Barra de proteção nas portas Barra longitudinal no teto Moldura nas caixas de roda Bolsa porta-objetos e porta-garrafa nas portas dianteiras Backlight Calotas exclusivas Caracterização Trekking Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas e vidros Chave desmodrâmica Fiat Code segunda geração Cinto segurança 3 pontos retráteis para todos os ocupantes Computador de bordo com várias funções Console central com porta-objetos e porta-copos Controle eletrônico de aceleração Sinalização de frenagem de emergência Espelho no parasol lado do motorista e passageiro Faróis com máscara negra Isofix Grade dianteira texturizada Airbag duplo Freios ABS com EBD Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Luz de leitura dianteira com interruptor nas portas motorista e passageiro Maçanetas na cor do veículo Moldulo na caixa de roda Maçanetas na cor preta Para-choques na cor do veículo Para-choques exclusivo Porta-malas com tapete em carpete Pré-disposição para rádio com dois alto-falantes Quadro de instrumento com iluminação em LED Display digital de 3,5 polegadas Indicador de troca de marchas Odome total e parcial Relógio digital Indicador de nível de combustível e temperatura do motor Retrovisores externos com comando interno mecânico Suspensão elevada Tampa traseira do porta-malas Em vidro estrutural de alta resistência na cor preta Tomada de 12 volts Vidros elétricos dianteiros com função a um toque e anti-esmagamento Trava elétrica nas quatro portas E válvula anti-refluxo de combustível Tem como opcionais Kit Pack Multimídia Com pré-disposição para rádio, quatro alto-falantes e dois tweeters em antena Central multimídia de 7 polegadas touchscreen Conectividade Android Auto e AP CarPlayer Volante multifuncional Entrada USB Sistema de reconhecimento por voz Que custa R$ 2.800 Pack On Com volante com regulagem de altura Cinto de segurante de anteiro com regulagem de altura Comando interno para abertura da porta-malas e tanques de combustível Retrovisores com TIT-DOM E luzes indicadora de direção Sensor de estacionamento traseiro Quadro de instrumento com indicador de temperatura externa Que custa R$ 1.100 Pack Styler Com rodas de liga leve de 14 polegadas exclusiva E faróis de neblina Que custa R$ 1.600 O Fiat Mobi versão Track 2021 Sai a partir de R$ 47.390 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Fiat Mobi 2021 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Fiat Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão